Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje pra falar novamente do tema de Cyberpunk 2077. A gente teve várias revelações ao longo da última semana a respeito do game. E informações muito, mas muito decepcionantes para quem acreditou realmente que ele seria o melhor game já feito da história. Como foi sim muito divulgado. Só que uma grande questão que ficou na minha cabeça é. Onde estão? Quem são? Onde se enfiaram os youtubers que assim que o game foi lançado e eles receberam uma cópia antecipada. E se calaram e não falaram nada a respeito de todos os problemas que o game tinha naquele momento. Porque muito, muito provavelmente eles viram grande parte daqueles problemas. Só que por causa do hype, decidiram hypar ainda mais o game ao invés de falar a verdade para vocês. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Onde estão os passadores de pano de Cyberpunk 2077 nesse atual momento que não estou comentando os diversos problemas que o game anda sofrendo ao longo dessas últimas semanas. Então caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, é exatamente isso. A gente pode sim falar que ocorreu algo muito feio também na comunidade YouTube Gamer. Exato! Por quê? Bem, os caras receberam o game bem antecipado. Os caras tiveram a oportunidade de jogar o game bem antes. Eu, por exemplo, recebi o game 2, 3 dias antes do lançamento oficial. E eu já comecei a reclamar porque querendo ou não, por mais que eu tenha recebido ele, ele rodava muito mal na minha 3.070. E o que me era informado, através de trocas de e-mail, era que o game sofreria um patch day 1 que iria refazer o game inteiro. Beleza, ok. Só que a gente tem que falar que haviam jogadores, haviam YouTubers que estavam com o game até duas semanas antes. Havia YouTubers que estavam com o game muitos e muitos dias antes do dia anunciado. E eles se calaram. E não só se calaram em relação aos problemas, mas eles também foram lá e falaram muito bem e o quão impressionante é o game. Aí tu pode me dizer, Kady, mas o cara tem PC da NASA, caras. O cara, ele joga todo jogo bem porque nenhum jogo vai ficar ruim no PC dele. Bem, volto a dizer. O meu PC, por exemplo, ele tem um Ryzen 7 3700X. Ele tem uma placa-mãe muito boa, o Maurus. Ele tem uma placa de vídeo que eu comprei muito para renderizar os vídeos em 4K e também, claro, para jogar alguns jogos em 4K. Inclusive, o próprio Cyberpunk, que é uma RTX 3070. O meu PC, ele tem 32GB de RAM. É claro que existem PCs muito melhores. Existem PCs com Ryzen 9, existem PCs com i9, existem PCs com uma 3080. Só que, sério, com uma 3070 eu ia jogar tão mal? Mas vamos lembrar de outra coisa. O grande problema de Cyberpunk, talvez, não são só problemas técnicos de performance. Não. Cyberpunk tem como problemas as milhares de promessas da CD que não existem. Por exemplo, um mundo vivo, milhares de personagens, uma rotina incrementada dentro desse game, missões muito complementares que irão afetar a sua história. Tudo isso, de certa forma, que a CD prometeu, estava fora do game. Estava fora do game. Coisas como, por exemplo, utilizar o Gorilla Arms, que seria fenomenal. Você vai conseguir abrir todas as portas, você vai conseguir fazer isso, isso e aquilo. Não funcionam. Não funcionam. Várias e várias mecânicas que foram anunciadas pela CD não estão no game final. E aí, volto a dizer, você pode gostar de Cyberpunk. Você pode ter gostado, você pode ter jogado ali, sentido uma experiência legal. O mundo de Cyberpunk é um mundo muito interessante. Se baseia em um RPG que tem mais de 30 anos de estrada. A grande questão é, por que não falar a verdade? E pra piorar ainda, por que quando a verdade é jogada na tua cara, você se cala? É porque tu recebeu uma edição especial de mais de 2 mil reais? É porque tu recebeu o jogo quase um mês antes e aí não quer perder essa boquinha? E não é a boquinha de receber um jogo grátis, guys. Entendo. Receber jogo grátis, pelo amor de Deus, um jogo querendo ou não para esses caras é muito pouco. Mas é a boquinha de receber antes e poder, claro, produzir o conteúdo, deixar ele prontinho até 20, 15 dias antes do lançamento do game. Isso é muito importante. Porque se eu sou o cara que hoje recebe o game 15 dias antes, 20 dias antes e começa a gravar isso daí, no dia do lançamento eu tenho a gameplay inteira do game já pronta. E me fala, como você joga Cyberpunk inteiro e não vê nenhuma daquelas promessas e fica calado? Como você joga Cyberpunk inteiro, fala que o jogo é excelente, fala que o jogo é bom, vê todas essas notícias, denúncias de ex-funcionários, denúncias de funcionários atuais, denúncias do próprio governo polonês, denúncias feitas com exaustão. Você vê, você consegue ver ali, claro, até mesmo processos estão sendo movidos por acionistas e você se cala, depois de você ter feito vídeos e mais vídeos, convencendo o seu público a comprar o game. Um game que não estava pronto no PS4, como você não levantou essa questão? Olha, eles não querem dar keys para os consoles. Como que você não levantou essa questão? Como que o jogo é excluído da PSN, excluído da PSN por não estar ok para ser jogado? E você não levanta essa questão? Como o reembolso é autorizado em todas as plataformas e milhares de cópias são vendidas e depois devolvidas e você não levanta essa questão? Onde estão esses youtubers agora? E como confiar nessas pessoas novamente? Eu estou falando isso, cara, porque o que aconteceu nessa última semana da Bloomberg e o Jason Schreier ter feito uma denúncia enorme, onde diz claramente que o game deveria ter sido lançado somente em 2022, que era feito até aposta entre os desenvolvedores, porque a cada diamento eles apostavam que teria um outro? E eles não comentam. Como o cara vendeu o Cyberpunk? Porque a opinião do youtuber, quando ele faz uma análise, um review e fala muito bem, ele basicamente está vendendo o game para a produtora. E é por isso que as produtoras, as desenvolvedoras, os estúdios, mandam games para os youtubers. Para que eles vendam esse game. Porque isso faz parte da campanha de marketing, não tenha dúvida que até mesmo a quantidade de keys e jogos que vão ser enviados estão contabilizados naquele budget, naquele orçamento que o cara tem para fazer o marketing aqui no Brasil, na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos. Cada país ganha um budget diferente. E como que esse cara agora ele se cala? Porque ele vendeu o jogo, ele estava ali no marketing do jogo. Volto a dizer, o game, ele passa por algo que além de otimização, além de performance, ele também não cumpre as expectativas e ele está quebrado. Hoje se fala justamente que teremos um longo caminho até que o jogo seja aquilo que ele prometia ser. E mesmo assim ainda vai faltar. Muitas mecânicas não vão ser incluídas. O game ele tem problemas de todos os tipos, de todos os tipos. Tem agora aí dossiê de mais de 40 minutos mostrando o que o jogo prometeu e o que o jogo entregou. E mais uma vez eu tenho que falar. As pessoas falam, ah quer saber, não vou mexer mais nesse vespeiro porque eu tenho que garantir talvez um The Witcher 4. E também é claro, não vou ficar falando bem porque aí o povo esquece. O povo não pode esquecer isso. Porque você tem que lembrar qual foi aquela análise que te fez comprar um jogo quebrado, um jogo que foi devolvido em exaustão, um jogo totalmente cagado. Você tem que lembrar quem foi a pessoa que te convenceu a comprar aquele game e que agora se cala e agora fica de boa e agora fica, ó, chill. Ai, caixa, mas cada um pode ter opinião. Cada um pode pegar. Cada um pode pegar e falar que jogo X é bom e jogo Y. Meu pau de óculos. Tu pode falar o que quiser. Tu pode falar que gostou do game. Tu pode falar tudo. Mas você tem que pegar e mostrar os problemas do game. Igual eu falava, Enten tinha uma gameplay maravilhosa. Até hoje eu não vi uma gameplay tão boa com voo, com shooter e tudo mais como a de Enten. Só que os problemas eram evidentes. Claro, os problemas reais. E você tinha que falar desses problemas reais. Que eram quais? Eram. O game, ele é cansativo depois de jogar algumas semanas. O game, ele não tem conteúdo para ser chamado de luter shooter. Porque você tem que repetir a mesma dungeon depois de zerar o game trocentas vezes. O game entregou um cataclisma todo cagado. O game, ele pegou e entregou nada de história comparado ao que era esperado e que havia sido prometido pela BioWare. Quando comparado com os Mass Effect. Então, você tem que falar. Ai, eu gostei de tais mecânicas de Cyberpunk. Tu pode falar isso. Eu gostei de ter jogado o game. Minha experiência, como eu joguei numa 3080. Pelo menos os bugs eu não tive. Foi muito melhorada. Isso daí tu pode falar. Só que você tem que lembrar. Mas olha, as coisas que eles prometeram não estavam no game. O game, ele tem problemas até mesmo de física. A física do game é quebrada. O game tem problemas que na verdade até mesmo quem estava jogando na 3080 enfrentou bugs. Como o cara se deslocando, varando, o personagem voando. Todo esse tipo de problema. Isso aí está na internet, caras. Não é possível que o cara vai querer pagar de louco e falar. A minha gameplay foi a única gameplay praticamente que estava ok 100%. Essas coisas têm que ser faladas, caras. Essas coisas têm que ser ditas. Porque você não pode colocar o consumidor, o gamer que paga 300 reais e um gamer aqui no Brasil, para comprar game. Sendo que não é todo game que tem reembolso garantido. Isso daí, caras, abriu uma cratera no meio do mundo dos games. Porque, caras, quantos jogos saíram cagados e a Sony nunca devolveu o dinheiro? Quantos jogos depois de você jogar tantas horas, a Microsoft nunca devolveu o dinheiro? Você acha que... Beleza, Cyberpunk eu consegui meu reembolso. Tu acha que isso daí vai ser uma prática que vai acontecer sempre? Tu acha que agora, beleza, já que abriu essa lacuna no meio da indústria, agora todo jogo que sai desse jeito vai ser devolvido. Não! Não! Vários e vários jogos já saíram totalmente injogáveis. E não foram devolvidos os dinheiros. Os dinheiros. Não foi devolvido o investimento da pessoa, do gamer. Aí o youtuber que gosta de passar pano para não perder a boquinha, ele vai se calar também nos próximos títulos? Pelo jeito, eu acho que sim. Porque ele não tem nem a hombridade de vir aqui agora no YouTube, no canal dele de milhares de inscritos, só porque ele ganhou uma figura, um action figure caríssimo, de vir aqui e falar, olha, gente, o game tá cagado, o game tá assim, o game tá assado. Olha as notícias, Jason Schreier falando isso, o outro cara falando que só em 2002 o game fica pronto, o outro cara falando que em 2021 nunca estará pronto o Cyberpunk 2077. Problemas com funcionários, problemas com as equipes, problemas com a gameplay. Tudo isso tá sendo revelado ainda, ainda. E esse cara não noticia isso. Porque ganhou um action figure de dois mil reais. O que vale mais? A sua idoneidade? O seu nome? Ou ganhar action figure? Ou ganhar o game quinze dias antes? O que vale mais? Eu pergunto. Action figure maravilhoso. Super gostaria de ter um ali. Mas eu vou ser bem sincero, eu preferia muito mais poder comprar um action figure desse, pra não ter que ficar de rabo preso, que parece que é isso. Se você ganha um action figure, olha, logo você assinou um termo onde você não pode falar mal do nosso game. Nem fodendo. Nem fodendo que eu vou aceitar um presente da CG Project Red, então, pra não poder falar um A. venero pessoas como o Gaulês, que recebeu a action figure, falou que foi a primeira empresa que enviou uma action figure para ele, só que ele nem jogou o game, porque ele viu o estado que tava. Então ele falou, olha, não irei jogar agora, porque o game tá injogável. Vocês fazem ideia do PC que tem o Gaulês? Por que ele não quis jogar? Porque ele sabe que a experiência não está completa, mais do que bugs, mais do que problemas, mais do que performance. A experiência do Gaulês não vai ser completa, porque o game não está completo, porque o que eles prometeram ainda vai ser colocado no game, porque eles estão vendendo DLC, que já estava incluída na primeira fase de criação do game, que eles recortaram e falaram, ah, isso aqui a gente pode continuar vendendo como conteúdo bônus, dá pra ganhar um cenzão aqui em cima disso aqui. Vocês entendem tudo que eu tô dizendo? Então eu venero pessoas como o Gaulês, venero o patife da vida que comprou a sua própria action figure, e talvez por isso ele falou, não tenho rabo preso com a empresa, vou falar o que eu quero falar, vou falar a verdade, vou falar as notícias que são reais, e não vou ficar passando pano, ou simplesmente esquecendo que o game foi lançado, esquecendo que Cyberpunk foi feito agora, esquecendo tudo isso, e fingindo de corno, isso pra mim é fingir de corno, é fingir de corno, porque o corno é aquele que não sabe de nada, porque se ele assumir que a mulher dele tá pegando outro cara, aí ele é o corno, mas se ele finge que não sabe nada, eu não sou nada. Então os caras tão fingindo de corno, meu irmão, os caras tão fingindo de corno, os caras tão fingindo que nada está acontecendo, ah não, tá tudo bem, simplesmente não falo mais de Cyberpunk, por quê? Porque lá no início, eu falei que o game era perfeito, era nota 10, era nota 100, era o melhor game que eu já tinha jogado, que Cyberpunk era melhor que The Witcher, eu escutei isso, no YouTube é, tinha gente falando isso. Gostaria mais de pessoas que falaram isso tudo, mas depois viram a merda que fizeram, viessem a pulpa e pedisse desculpa, e falaram, ó, o game realmente tá todo cagado. Seria mais atitude de homem, seria mais atitude de gamer também, porque até mulheres que tenham falado isso aí, elas tem que ter atitude de gamer, tem que ser pró-consumidor, e não pró-empresa bilionária. A Cidi, ela perdeu mais de um bilhão de dólares em ações, mas vendeu 780 milhões de dólares em games. A Cidi, ela tá lá ainda, lutando contra as reclamações, soltando um monte de mentira, dizendo que está desmentindo um monte de coisas que estão sendo ditas contra ela. Cidi tá bem zona, os caras tão nadando em dinheiro, meu irmão, os caras tão lá felizaço, provavelmente os desenvolvedores do game estão todos saltando de paraquedas, agora rindo de ti. E os youtubers estão passando o pano, e fingindo que nada aconteceu, porque ganharam action figure, porque receberam o game 15 dias antes, porque zeraram o game, postaram as gameplays, postaram a análise antes de todo mundo, e não querem perder essa boquinha. Volto a dizer, em nenhum momento eu acho que é porque ganhou o jogo de graça, porque ganhar jogo de graça, pelo amor de Deus, ninguém precisa de ganhar um jogo de graça, quando se tem o tamanho que as pessoas têm. Eu não preciso de ganhar o jogo de graça, é muito conveniente, realmente para produzir o conteúdo, e poder soltar uma análise rápida. Só que, só que, o grave problema é, vou me calar para receber o game antes, e quando o game for lançado, eu já tenho uma análise completa, já tenho a gameplay completa. Cyberpunk é broxante, porque você imagina tudo aquilo que foi dito, durante a sua gameplay, e é algo que acontece comigo. Eu estou jogando Cyberpunk, por exemplo, e aí, eu vejo algo e falo, caras, mas não era para ser desse jeito. Cadê aquela rotina maneira? Cadê aquela cidade viva? Caras, até Lego, até Lego tem uma cidade mais inteligente, do que Cyberpunk. Se você pega e para um carro, no meio da cidade de Lego, os carros começam a contornar o teu. Em Cyberpunk não, tu para um fucking carro, no meio de uma rua, no meio de uma avenida, com 300 carros atrás de ti, a cidade inteira para. A cidade inteira para. Os caras não sabem nem cortar um carro. E onde tu me diz que seria o jogo mais inteligente do mundo? Bizarro. Então, youtubers, vocês têm o direito de ter gostado do game, mas falem a verdade, falem dessas notícias que estão sendo ditas a todo momento, a todo dia, são reveladas novas catástrofes do desenvolvimento e do pós-lançamento do game, e vocês se calam. Essa é a grande verdade. E eu tive que vir falar isso aqui novamente, porque muita gente me questionando, Cardia, por que a galera não está falando? Cardia, o que está acontecendo? Cardia, você, o Ataque Crítico, o Aids, alguns canais que são de amigos meus, são alguns dos poucos que estão falando dos problemas e também do que pode vir a acontecer com o Cyberpunk, por que os grandes estão se calando? E simples, para não perder a bocadinha, e claro, também para não entrar em contradição com toda a melação, com toda a lambeção que eles fizeram com o Cyberpunk lá no seu lançamento. Bom, comentem a respeito disso tudo, vocês concordam com o que eu estou dizendo ou acham que eu estou falando um monte de besteira? Quero saber. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto por um like, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falamos da gangue, aquele abraço, fui! Fui! Fui!